Você, produtor, sabe qual a importância de um bom fungicida para a sua lavoura. A cada safra, novos desafios aparecem. E para evitar surpresas ruins, é fundamental fazer um manejo de pragas e doenças. Nisso, a Ouro Safra pode te ajudar, inclusive com novidades. A nossa parceira IHARA traz duas novas tecnologias ao mercado, o Sugoi e o Terminus. Para apresentar essas novidades aos nossos clientes, realizamos um circuito de lançamentos. Passando por Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Itapeva, Santa Cruz do Rio Pardo e Pirassununga. O agricultor sempre está em busca de novas tecnologias e novas soluções para a cultura da soja. E a IHARA trouxe o Sugoi, que é um fungicida com três modos de ação, com três princípios ativos diferentes. Extremamente eficiente para controle do complexo de doenças na soja. E o outro produto, que é o Terminus, que é o inseticida, com dois modos de ação e dois princípios ativos. Então, resolve bastante os problemas de controle de percevejos e cigarrinha. Percevejos na cultura da soja e cigarrinha na cultura do milho. Hoje eu tenho um consultor na Ouro Safra junto comigo. A gente está junto no campo sempre, tomando bons resultados. Essas duas tecnologias você encontra na Ouro Safra. Aqui você tem qualidade e confiança de ponta a ponta. Ouro Safra. Ouro Safra. Ouro Safra. Ouro Safra.